Tchau, 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 t Vocês querem saber o que é? Claro, é muito simples. A gente vai fazer quatro coisas. A gente vai ouvir quatro vozes diferentes. E eu quero que vocês descubram de quem são essas vozes. Está combinado? Então, primeira voz. Segunda voz. Terceira voz. Quarta voz. Vocês conseguiram descobrir de quem são essas vozes? Ainda está com dúvida, né? Vamos fazer de novo, então, para vocês perceberem assim, tá bom? De novo, primeira voz. Segunda voz. Terceira voz. E por último, quarta voz. Descobriram? Isso, é isso mesmo. É do pessoal aqui do quintal. A Minhoquias, a Doroteia, o Ludovico e a Filomena. Agora, uma pergunta. Como é que vocês conseguiram descobrir quais eram as vozes? Vocês aqui, vocês conseguem descobrir? Por quê? Eu acho que eu não tenho certeza. É uma dúvida que eu tenho. É por causa do timbre? Isso. Isso. Eu sei, eu sei, posso falar, Téo? Eu sei. É assim, ó. O timbre é como se fosse a impressão digital da nossa voz e dos instrumentos musicais, tá certo? Exato, é isso mesmo. É o que diferencia a voz da Minhoquias... ...da voz da Doroteia. Hotel, Hotel, o meu timbre, por exemplo, é único e lindíssimo. Tchau da Doroteia. Parece uma chaleira. Tchau, tchau. Parece mesmo uma chaleira afitando. Isso, assim mesmo, parece. Ai, Minhoquias, e o meu timbre? O meu timbre parece com o quê? O seu timbre parece uma trilha de fusca. E o meu é azul. É azul? É, o meu é azul. Tá vendo só? O lugar onde acontece o som é que dá o timbre da pessoa ou do instrumento. Diferencia o som do piano, do som da voz. Tá vendo só? Bom, agora que vocês já conhecem a voz de cada um separado, vamos juntar todas as vozes aqui do Quintal numa música. Vamos lá? Aguante! Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. É o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Só o Ludovico agora. E o alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Filomena, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Filomena! É a mesma parte? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Minha guia! Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Tá vendo, pessoal? Vocês entenderam agora? Vocês podem fazer essa brincadeira aí na casa de vocês também. Fechar os olhos e pedir para os amigos falarem. E vocês falarem, ah, essa voz é do meu amigo, é do outro amigo. Entenderam? Então, para entrar no tom, Teobaldo som. A gente vai, mas daqui a pouco a gente volta. Até já. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Legenda por Sônia Ruberti